Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 100 bolas, numeradas de 01 a 00. O sorteio da Loto Mania começando, bola amarela 82, amarela número 82. Bola rosa 56, rosa 56. Na sequência da Loto Mania tem Super 7, o último sorteio da noite. Bola marrom 34, marrom número 34. E aí está marcando, o prêmio está acumulado, estamos na torcida. Bola amarela 02, amarela 02. Vem sorte, vem sorte. Bola rosa 06, rosa 06. Foram sorteados 5 números, faltam 15. Bola vermelha 71, vermelha número 71. É o sorteio da Loto Mania. Bola marrom 84, marrom número 84. Bola laranja 29, laranja número 29. Loto Mania com sorteios às segundas, às quartas e sextas. Sempre a partir das 8 da noite. Bola marrom 44, marrom 44. Lembrando, você concorre a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. Bola vermelha 61, vermelha 61. Foram sorteados 10 números, faltam 10. Bola laranja 39, laranja número 39. Vamos seguir sorteando, pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola rosa 46, rosa 46. O sorteio da Loto Fácil da Independência já com todos os procedimentos concluídos. Bola azul 05, azul 05. Você conferindo cada detalhe do sorteio da Loto Mania agora. Bola cinza 68, cinza número 68. Vem sorte, vem sorte. Bola laranja 19, laranja número 19. Já foram sorteados 15 números, faltam 5. Bola laranja 59, laranja número 59. E aí, tá com sorte, tá marcando. São muitas chances de ganhar na Loto Mania. Bola preta 07, preta 07. Você ganha prêmio com 0 acerto, ganha também a partir de 15 acertos. Bola branca 80, branca número 80. Falta pouco, mais uma dezena na tela. Bola vermelha 21, vermelha número 21. E pode ser agora, na velocidade do globo, vamos chamar o vigésimo e último número da Loto Mania. Bola branca 60, branca número 60. Vamos confirmar as 20 dezenas sorteadas no concurso 2671 da Loto Mania. Confira comigo, os números sorteados foram... 82-56-34-02-06-71-84-29-44-61-39-46-05-68-19-59-07-80-21-60. Os auditores confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, fique atento à página da Caixa. Todos os resultados serão publicados em loterias.caixa.gov.br.